Ele é minha casa. Minha mãe é professora universitária. Minha pai é informática. Minha irmã é de crescer com a velha ideia. Eu gosto de rincar. Não, eu gosto mais de arrumar cabelo ser moleque. Também é um rapaz. Isso é uma turquês hoje. Lutas cura. Lutas cura. Nós irmãs. E luta a receber que a dedicação de nós avô. Tem que chegar a hora de refeição. Nós todos luta a fazer o mesmo trabalho. Que pulmete. Mas hoje, sabe fazer-se? Surpresa! Chegou o novo Trim Mertilo. O sabor para todas as famílias cabo-verdianas. Experimente, pois já sabe. Sem Trim, que até já.